K, Freestyle com câmbio automático, tem uma condição incrível e imperdível na Ford Avanti. Tanto esse modelo Freestyle, quanto o modelo Ford Titânio, só esse final de semana, documentação grátis e taxa zero. Ambos com câmbio automático. E para EcoSport SE automática, a partir de R$ 72.990, rodas de liga leve, tela multimídia funcional 7 polegadas e muito mais. Taxa zero em 36 vezes. Aproveite o K Sedan 1.0 a partir de R$ 46.990 com taxa zero. Veículos até R$ 10.000 abaixo da tabela FIP. Olha só que belo exemplo. EcoSport Storm 4x4 automática 2019, R$ 85.890. Aircross 1.6 2018, R$ 43.890. Duster Expressão 1.6 automática 2019, R$ 58.890. Logan Dynamic 1.6 15, R$ 34.890. E Onix LT 1.0 2014, R$ 32.890. Super avaliação no seu usado, plantão na Avenida São Miguel, R$ 877. R$ 20.37 mil você compra onde? Na Ford Avanti. Vem pra cá. R$ 300.890. Olha só que droga vocêァ. R$ 25.935.